E a mulher que ficou conhecida como a viúva da Mega Sena e que acabou de ser condenada a 20 anos de prisão pela morte do marido pode ser solta a qualquer momento. A Adriana Almeida ganhou liberdade monitorada e ela vai usar uma tornozeleira eletrônica. A fortuna do marido assassinado é avaliada em 150 milhões de reais. Veja. Complexo Penitenciário de Gericinó, bairro de Bangu, zona oeste do Rio. Para a família do milionário da Mega Sena, este seria o último cenário de uma história que se arrasta há quase 10 anos. Mas, pelo menos por enquanto, o capítulo final não será escrito aqui. A viúva de René Sena, Adriana Almeida, ganhou o benefício da liberdade monitorada enquanto tenta anular a decisão do Tribunal do Júri de Rio Bonito, no interior do estado. Ela foi condenada a 20 anos de prisão na semana passada pela morte do companheiro. Foi o segundo julgamento do caso. Em 2011, a acusada chegou a ser absolvida, mas o Ministério Público recorreu. O assassinato ocorreu em 2007. René Sena foi morto com quatro tiros em frente a um bar, em plena luz do dia. Ele tinha 54 anos. A vítima bebia com amigos quando dois homens encapuzados chegaram de moto e dispararam. Três anos depois do crime, dois seguranças de René foram condenados pela morte do milionário. Eles cumprem pena de 18 anos de prisão. Adriana foi acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do crime. Para os promotores, ela não queria perder o direito à fortuna. Um patrimônio avaliado hoje em 150 milhões de reais. Entre os dois julgamentos, Adriana não tentou fugir. Esse foi um dos argumentos usados pela defesa para convencer a justiça de que a acusada pode esperar fora da cadeia pela resposta do pedido de anulação do segundo júri. Para guardar a decisão em liberdade, Adriana Almeida terá que cumprir algumas exigências. Ela vai usar uma tornozeleira eletrônica. A viúva da Mega Sena poderá circular pelas ruas de Cachoeiras de Macacu, cidade onde vive no interior do estado. Mas se quiser deixar o município, terá que pedir autorização à justiça. E tem mais. Na parte da noite, nos finais de semana, Adriana não poderá sair de casa. Ela também terá que comparecer todos os meses ao fórum. A decisão foi tomada pelo juiz Pedro Amorim Gottlieb, da segunda vara criminal de Rio Bonito. É brincadeira, viu? Vou te contar. Olha, tem uma semana que nós mostramos o fim do julgamento, que ela foi condenada, a família da vítima até... Ai, gente, agora vai minimizar o nosso sofrimento. Ele não volta mais, mas pelo menos a justiça vai ser feita. Eu lembro da prima da vítima, no caso, dando essa entrevista assim, sabe? E agora a felicidade durou pouco, né? Porque olha só que ridículo. Ah, tornozeleira. Ah, ela não pode sair de casa. Ah, me pope. Agora uma lembrancinha para juízes, promotores e advogados com súbita amnésia. O assassinato é a expressão maior da violência. Não existe nada, em termos de violência, que supere o assassinato. Essa aí ficou... Casou-se por interesse com o milionário, que contratou um segurança. Ela tornou-se amante de segurança e, com a ajuda de segurança, matou o marido. Com tudo isso, vai ficar com a tornozeleira em casa. Isso aí é uma autorização para matar. É isso aí. Falou tudo. Olha...